O que aconteceu? Muita coisa boa! E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima do canal Walker Desenhos. E quanto tempo que eu não apareço aqui nesse canal, né? Acho que vocês estão com saudades, ou não, ou nem lembram mais quem é esse cara. Vira e mexe aparece nos comentários assim. Eu vim aqui só pra desejar um feliz fim de ano a todo mundo. Tem uma galera que eu sei que me acompanhou no YouTube e agora tá lá no Instagram. E, gente, esse tempo que eu fiquei fora aqui do YouTube, muita coisa legal aconteceu. Tô dando aula online, né? Eu fiz um curso pro Thiago, fiz um módulo do curso dele. Fiz um curso pra um outro canal que eu não posso falar ainda, que vai sair um canal muito grande, com milhões de seguidores. Eu fiz desenho pra Omo, pra Kibom, pra Kynor, pra Dove e pra outras marcas que eu nem posso falar. Tô com um equipamento um pouco mais legal pra gravação e, acima de tudo, eu tenho dormido muito bem. E isso não tem preço. Eu sei que a maioria das pessoas pergunta, né? Quando, se eu vou voltar, o que vai acontecer? E nesse canal eu já comentei que não, mas terá um canal novo ano que vem, tá? Então, assim, eu vim mesmo pra desejar ótimas festas, bom fim de ano pra você, tá? Se você não conseguiu fazer tudo que você queria, ainda dá tempo, tá? Não deixe pro ano que vem, não, que dá tempo ainda, viu? Eu tô desenhando bastante. Não sei se você me acompanha no Instagram, mas pelo menos uns três posts por dia eu ando postando. Tô muito empolgado, eu voltei a ficar muito empolgado com desenho. Tô lendo, li bastante coisa a ver, não só com desenho, mas a ver com pessoas, lidar com pessoas, com filosofia, com um monte de coisa. E eu tô cheio de conteúdo muito bacana pra compartilhar com vocês no canal novo ano que vem. Tô com umas ideias que são fora da curva. Tem muita gente grande nesse YouTube e pra competir a gente tem que ser diferente, é isso que vai acontecer. Enfim, deixa eu ir lá, eu tenho que dormir, espero que eu tenha colocado pelo menos uma surpresa, um sorriso na face de algumas pessoas, tá? Eu não morri muito, pelo contrário, eu tô muito mais vivo, na verdade. Se por algum motivo você lembrou da minha existência, eu tô postando, eu tô bem ativo lá no Instagram, tá? Quando sair coisa nova, com certeza, vocês vão ficar sabendo por lá. Gente, mais uma vez, boas festas pra todo mundo, bom fim de ano e é isso aí, cara. Ainda tem tempo, ainda tem Comic Con e eu vou, viu? Acho que todos os dias, não sei, vamos ver, né? Dá uma passada na stand da Editora Crass que vocês vão me ver lá, com certeza. Valeu!